Olá, senhores, senhoras e senhoritas, como vão vossas eminências? Tudo tranquilo aí com vocês? Hoje nós vamos começar o terceiro dia, no caso, da Semana Acadêmica. Nós vamos ter hoje a presença do Guilherme de Souza Berton. Ele é pesquisador do Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-Açúcar da Universidade Federal do Paraná. E vai nos falar um pouco sobre o melhoramento genético e o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Noroeste do Estado. Então, professor, sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite do professor Júlio e da Unifatesse por estar podendo falar um pouco para vocês. Então, sou engenheiro agrônomo e pesquisador da Universidade Federal do Paraná da Rindeza. desde 2009, então já há 12 anos aí trabalhando com pesquisa em cana. Antes disso, depois que me formei, trabalhei três anos numa usina de cana-de-açúcar, usina antiga Copagra lá de Nova Londrina. Então, fiquei três anos trabalhando. Só um momento. Você poderia fechar a minha janelinha que está aparecendo ela? Sumiu? Obrigado. Sumiu. Então, qualquer problema, professor, me avisa aqui, por favor, porque eu não estou vendo mais nada. Então, trabalhei três anos na área agrícola da usina e depois entrei para o programa de melhoramento. Então, desde 2009, trabalhando com pesquisa em cana-de-açúcar. Então, será um prazer passar um pouco do conhecimento que eu tenho, que eu adquiri esses anos aí para vocês. Podem ir fazendo perguntas, acho que no final da apresentação o professor Júlio vai fazer as perguntas para mim. Espero que aproveitem essa breve apresentação. Então, com uma introdução rápida, o Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo, em torno de 9 milhões de hectares. O Paraná é o quinto maior produtor, em torno de 600 mil hectares, de 500 a 600 mil hectares, com 47 milhões de toneladas de cana-de-açúcar produzidas por ano. A média do estado é em torno de 68 toneladas. Esses últimos anos, que foram os anos mais secos, essa média caiu um pouco, em torno de 60, 65 toneladas. E a idade média dos canaviais aqui da nossa região é em torno de 4 anos. As principais regiões produtoras do Paraná é a região norte pioneira, que é a região lá de Londrina, Bandeirantes, Jacarezinho, que são solos predominantemente argilosos, com altas produtividades, solos mais favoráveis, ambientes favoráveis para a produção da cana-de-açúcar. E a região noroeste, que é a região em que nós estamos, aqui em Paranavaí, Nova Londrina, Terra Rica, esse noroeste aqui, esse fundo do noroeste, que são solos predominantemente arenosos, com produtividades mais baixas, e com maior dificuldade de cultivo devido às condições edafos climáticas aqui da região. Então, aqui esse mapa mostra o cultivo de cana-de-açúcar aqui no Brasil, em verde, onde nós temos cultivo de cana. Então, São Paulo, o maior produtor, mais de 50% da cana-de-açúcar. A região litorânea do Nordeste, também região bastante predominantemente, bastante tradicional em cana-de-açúcar, principalmente em Pernambuco e Alagoas. Mato Grosso do Sul, o mar é um estado novo em produção de cana-de-açúcar. Nos últimos anos, cresceu muita produção de cana-de-açúcar, tanto Mato Grosso do Sul como Goiás. E o Triângulo Mineiro, aqui, que cresceu muito nos últimos anos, onde nós temos as maiores produtividades aí de cana-de-açúcar por área, está localizada nesses ambientes aqui. E aqui no Paraná, região noroeste, e a região norte pioneira. Aqui é a evolução de área de cultivo de cana-de-açúcar, então lá em 2005, em torno de 6 milhões, chegando até 9 milhões de hectares de cana-de-açúcar. São Paulo, o maior produtor, então mais de 50%, chegando a quase 5 milhões de hectares. O Paraná, durante muitos anos, foi o segundo maior produtor, mas infelizmente, nos últimos anos aí, a gente não teve nenhuma usina nova abrindo e só diminuição de áreas e usinas fechando. Então, hoje, nós estamos em quinto colocado em produção de cana-de-açúcar. Então, falando do melhoramento em si agora, quais são os objetivos principais aí que os melhoristas, que nós, dos melhoramentos, buscamos nas novas variedades? Então, a gente procura novos cruzamentos, novas hibridações, direcionadas à obtenção de novos cultivares. Então, a gente procura cultivares com características agroindustriais que as usinas, que os produtores têm interesse, então, variedades mais ricas, mais produtivas, existentes a pragas e doenças, com maior perfilhamento e assim por diante. E manter um processo contínuo aí de hibridação e de sempre que está gerando novas cultivares e novas variedades. Então, falar um pouco do centro de origem da cana, da espécie Sacaro. Aqui a gente pega o que deu origem à cana-de-açúcar cultivada hoje. Então, é um grupo de espécies de Sacaro, Sacaro Ficinarum, Sacaro Espontâneo, Sacaro Barberi, a Sacaro Sinense e a Sacaro Robusto. Então, as variedades hoje cultivadas são variedades híbridas que nós denominamos de Sacaro SPP. Então, todos esses Sacaros aqui deram origem às variedades modernas hoje cultivadas. Está aqui um pouco da origem da cana-de-açúcar. Então, lá da origem da Oceania, da Índia, da Ásia. Então, a cana-de-açúcar veio desses países de origem e foi espalhando no mundo inteiro, principalmente nas regiões tropicais. Então, que a cana-de-açúcar precisa de temperatura e precipitação. Então, as principais regiões produtoras do mundo são regiões em países tropicais. A Austrália, alguns países da África, a Índia, que é um grande produtor de cana-de-açúcar, o Brasil, a América Central, o México e nos Estados Unidos, ali na região da Flórida, no Texas e na Lusiana. Então, a história da cana-de-açúcar. Antigamente, as canas-de-açúcar cultivadas eram bem artesanal, bem rústica. Então, variedades pouco produtivas, variedades com baixo potencial de perfilhamento. E hoje, as variedades comerciais, nossos livros, têm uma grande capacidade de produção, de riqueza, de sanidade, assim por diante. Então, antigamente, cultivavam muitas canas nobres, né? São as chamadas canas caianas, caiana listada, aqui alguns exemplos, né? Preta, cavarangiri, que são do gênero Sacaroficinario. Então, essas aqui foram as primeiras cultivadas de cana-de-açúcar que foram cultivadas no Brasil e no mundo. Então, essas variedades extremamente ricas. Até hoje, se a gente vai a alguns sítios, aí tem alguns produtores que cultivam essas canas caianas, essas canas nobres. Mas é mais artesanal, assim, a produção de cachaça, de água adente, água adente, açúcar mascavo. Comercialmente, essas variedades, já hoje, já não são competitivas, né? Possuem produtividade muito baixas e grandes problemas de sanidade. Então, a Sacaroficinario, o centro dela veio lá da Nova Guiné. A principal característica dela é o alto teor de sacarose e o diâmetro, ela é um pouco mais grossa. Então, ela é que trouxe a riqueza para as variedades cultivadas hoje. Ela é que trouxe as características industriais desejadas. Só que tem sérios problemas de sanidade, principalmente a um mosaico, né? Aqui algumas fotos delas. Outra espécie que foi muito importante foi a Sacaroespontâneo. Ela já trouxe para a cana-de-açúcar de hoje a alta capacidade de rebrota e sua rusticidade. Então, ela é cultivada desde em desertos até áreas salinas, do nível do mar, até nas montanhas do Himalaya. Então, ela tem uma grande adaptabilidade aí. Então, cultivada em diferentes locais. Então, o centro de origem é Japão, Indonésia, até o Mediterrâneo e a África. Então, ela tem espécies de baixo porte até 5 metros de altura. Elas são bem mais finas, bem mais finas. E ela trouxe principalmente essa capacidade de rebrota e de perfilhamento, né? Então, a gente pode ver algumas fotos delas. Elas são realmente, parece um capim, perfilha muito, mas não tem praticamente nada de açúcar. Então, essas espécies que trouxeram essa rusticidade para a cana-de-açúcar cultivada atualmente. Aqui é um exemplo de uma variedade moderna, uma variedade nova. Essa aqui é uma, quem trabalha com a cana-de-açúcar, RB03-688, uma variedade lançada pelo Programa do Paraná em 2015, que pegou todas as características desejáveis da cana-de-açúcar, né? Então, é uma variedade ereta, muito adaptada à colheita e mecanizada. Então, aqui é um exemplo de uma variedade atual que está sendo cultivada, né? As indústrias também evoluíram bastante. Então, antigamente, lá, né, pelos senhores de engenho, era mão de obra escrava, trabalho animal. Então, basicamente, era para a produção de açúcar. Aqui no Paraná, o primeiro relato é o engenho central de Morretes, lá em 1878, na região litorânea. Depois, em 1941, houve uma expansão aqui para o terceiro planalto. E a primeira usina foi a Uziban, usina lá em Bandeirantes, em 1943. Até hoje, essa usina funciona. É uma usina bem tradicional na cidade de Bandeirantes. Em 1945, a usina central, localizada em Porecatu. Essa aqui, infelizmente, parou de moer, mas é uma usina que foi referência durante muitos anos. Em 1949, a usina Jacarezinho, do Grupo Maringá, que até hoje ela está moendo lá em Jacarezinho. Jacarezinho, uma usina que é referência na região e aqui no estado. Em 1964, a usina Santa Teresinha teve início, lá em Guatemi. O primeiro engenho lá. Então, começou lá em Guatemi, pequenininha. Hoje, a potência aqui é um dos maiores grupos de cana-de-açúcar do Brasil. Em 1979, a Alta Alegre montou a sua primeira unidade em Colorado, aqui perto. E, infelizmente, as duas últimas usinas que tivemos no Paraná, em 2007, foi a usina Santa Teresinha, unidade de Terra Rica, e a usina Alta Alegre, unidade de Santo Inácio. Então, de lá para cá, não tivemos mais nenhuma nova planta industrial. Então, só usinas mais antigas e algumas, infelizmente, fecharam. Então, por isso que o Paraná deu uma estagnada na produção de cana-de-açúcar. A usina também evoluiu. Então, aquelas usinas que eram mais rústicas, com tração animal, virou essas usinas extremamente modernas, automatizadas, com maior potencial de extração de açúcar, com reuso da água. Usinas agora fazendo cogeração de energia, realmente virando uma potência de produção de energia, não só do álcool, mas também de energia elétrica. Então, o que os programas de melhoramento buscam de ideótipo da cana-de-açúcar? E o que as usinas precisam e cobram da gente? O que a gente busca no melhoramento? Então, produtividade agrícola elevada. Então, a gente não pode mais, não só expandir em área, a gente tem que aumentar a produtividade. Então, aumentar a produtividade verticalmente. Então, a gente procura variedades mais produtivas, não só variedades, mas técnicas de manejo também para aumentar o TCH, não só expandir. Alto teor de sacarose e precocidade de maturação. Então, hoje, as usinas possuem uma safra muito longa. Antigamente, a safra era de 4 ou 5 meses. Hoje, a safra começa em março e vai até dezembro. Algumas unidades no Brasil já não tem 3 safra mais, então, mói o ano inteiro. Então, a busca de variedades com precocidade para o início da safra é cada vez maior. Adaptação a ambientes restritivos, que é o caso nosso aqui do Noroeste e do estado do Paraná. Então, nos últimos anos, a grande expansão da cana-de-açúcar foi nesses ambientes mais restritivos, aqui no Noroeste, principalmente em cima de áreas de pastagens degradadas. A mesma coisa aconteceu em São Paulo, ali na região de Arassatuba, Presidente Prudente. Então, esses ambientes demandam um potencial de variedades muito grande, variedades rústicas e adaptadas para esses tipos de ambientes. Longo período de industrialização, que é o PUI, como eu disse, a safra está cada vez maior, então, as variedades mais novas é desejável que tenha esse longo período de industrialização. Então, variedades com período curto no manejo atual das usinas não é desejável, então, quanto mais tempo a gente consegue colher uma mesma variedade, é melhor para o manejo, para facilitar a vida do pessoal das usinas. Boa apretação e longevidade das soqueiras. Então, o plantio hoje, para a cana-de-açúcar, é um plantio muito caro, então, está próximo de R$ 10 mil o hectare de plantio. Então, tem que ter uma longevidade. Não podemos reformar um canavial com 3, 4 anos. Então, a gente tem que procurar canaviais e variedades e práticas de manejo para aumentar essa longevidade dessas soqueiras. Se a gente lembrasse, pessoal que trabalha com cana-de-açúcar por mais tempo, antigamente, tínhamos aí algumas regiões com 10, 10, 15 cortes. Então, hoje, é praticamente difícil encontrar esses canaviais. Não florescimento excessivo. Para os programas de melhoramento, a flor é desejável, é bem-vindo para a gente fazer os cruzamentos, mas para a indústria, para o pessoal, para os produtores, o florescimento é indesejável. Perde água, perde peso, então, dificulta a extração de açúcar. Existem algumas técnicas hoje de manejo, como colheita em épocas corretas e inibidor de florescimento, mas, em via de regra, variedades que florescem bastante, é difícil a gente expandir. Baixo índice de tombamento. Antigamente, se a gente... O pessoal falava que cana no chão levantava o patrão, né? Então, quanto mais cana deitada, mais pesada era a cana, mais era a época de colheita queimada, colheita manual. Então, essas canas pesadas que tombavam, trazia grande felicidade para os produtores. Hoje não, hoje é basicamente colheita mecanizada, essas canas tombadas aí acabam levando muita impureza para a indústria, acaba tendo percas aí na colheita, então, essas variedades com termos de tombamento grande não é desejável para o manejo atual. Resistências principais, doenças e pragas. Até hoje, o principal método de controle de doenças são as variedades resistentes. Em 2010, tinha uma doença nova aqui no Brasil, a ferrugem laranjada, vinda da Austrália. Daí, começou a usar fugicidas para controlar essa doença, porque a grande... existiam várias variedades que eram suscetíveis à ferrugem. Mas, com o passar do tempo e dos programas de melhoramento, foi rapidamente substituída essas variedades resistentes, essas variedades suscetíveis por variedades resistentes. Então, é bem pontual a utilização de produtos químicos para controle de doenças. Basicamente, o controle de doenças hoje são variedades resistentes. Pragas também. Hoje, com a utilização de variedades transgênicas, então, estamos conseguindo controlar a praga através do manejo varietal, diminuindo até a quantidade de produtos químicos. Facilidade para a colheita mecanizada. Hoje, basicamente, todas as usinas colhem com máquina, então, a gente tem que facilitar essas colheitas. Então, a variedade nova tem que ser adaptada a esse tipo de colheita. Teor de fibra, até alguns anos atrás, o interesse da usina era somente pó. A gente visitava as usinas, encontrava montanhas e montanhas de bagaço do lado de fora. Então, o bagaço era um produto descartado da usina. Hoje, com a utilização da cogeração de energia, futuramente, com a geração de etanol de segunda geração, a fibra está se tornando importante. Então, as usinas até hoje vêm de bagaço para as outras indústrias para queimar na caldeira. Então, hoje, a fibra já é uma importante característica para a gente estar observando nos programas de melhoramento. E não só com a colheita mecanizada, mas o plantio mecanizado cresceu muito nos últimos anos. Então, variedades com gemas muito grande, com etanol grande, são variedades aí que tem problema com o plantio mecanizado. Então, tudo isso a gente tem que observar na hora de plantar. Gemas tem que ser pequenininho, etanol menor, para a gente ter mais gema por metro, assim por diante. Então, basicamente, são todas essas características aqui que a gente procura. Lógico, não é fácil a gente encontrar todas as características de uma variedade. Por isso que os programas de melhoramento demoram muitos anos para liberar uma variedade. A gente consegue, um exemplo, consegue uma variedade adaptada ao ambiente restritivo, mas ela é pobre, não ela tem problema de sanidade. Então, até a gente encontrar uma variedade aí com mais características positivas do que negativas, demora muitos anos. A variedade perfeita realmente vai ser praticamente impossível de a gente achar. Então, a gente tem que colocar na balança aí a somatória das qualidades positivas e as qualidades negativas. Se as qualidades negativas a gente consegue manejar através de práticas culturais, essa variedade tem grande chance de crescer o cultivo no Brasil. Então, aqui, resumidamente, pegamos a Sacaro, os pesquisadores lá no passado, década de 40, 30, pegaram a Sacaro oficinaro, as canas nobres, a cana caiana, e cruzou com as espontâneas, com as robustas. Então, as variedades, as espécies com alto teor de sacarose, mais baixa produtividade, foi cruzada com variedades aí com alta capacidade de rebrota e mais rústicas, né? Então, gerou os melhores clones em F1. E foi feita a nobilização, foi feito um reto cruzamento dessa primeira geração, novamente com a Sacaro oficinaro, né? Então, hoje, as variedades atuais são oriundas desses primeiros cruzamentos, né? Sacaro SPP. Então, hoje, basicamente, a gente só cruza entre Sacaro e SPP, só entre híbridos a gente faz os cruzamentos. Hoje, no Brasil, são basicamente quatro programas de melhoramento. A RIDEZA, no qual a Universidade Federal faz parte, são dez universidades federais. O CTC, localizado, sediado lá em Piracicaba, vindo do antigo Cooper Sucar. O programa do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas, localizado em Ribeirão Preto. O programa mais antigo do Brasil é o IAC. É um programa aí, referência para todos nós. E hoje, nós temos também a Grand Bio, que tem uma linha de pesquisa um pouco diferente. Ela é focada, basicamente, em canas de biomassa, canas, cana energia, não só, não cana para a produção de açúcar, só canas direcionadas para a cana energia. Então, o que é a RIDEZA? A RIDEZA são dez universidades federais. A Universidade Federal do Paraná faz parte dela, mas temos a Federal de São Carlos, da em São Paulo. Então, nós temos, ela está espalhada no Brasil inteiro. Em total, são 269 profissionais, sendo 89 professores pesquisadores, 67 técnicos, 92 auxiliares de campo e 21 administradores. Em total, é de 72 bases de pesquisas no Brasil inteiro. Então, resumidamente, lá em 71, foi criado o Plano Açúcar, que é o Plano de Melhoramento da Cana de Açúcar, que era vinculado ao Instituto Açúcar e Álcool, IAA. e cresceu bastante, comprou o álcool, foi passando por várias, várias etapas, e em 1990, com o presidente Collor, houve o fim do Plano Açúcar. O decreto dele, ele extinguiu o Instituto Agronômico, o Instituto da Açúcar e Álcool e o Plano Açúcar. Então, toda a mão de obra dos pesquisadores, toda a estrutura, todo o material genético, foi incorporado pelas universidades federais lá em 1991. Então, aí que deu início a Ridesa, que são formadas pelas universidades federais. Então, esse ano, nós estamos completando 30 anos de Ridesa e 50 anos de variedades Ridesa. Então, um ano bastante comemorativo aqui para Ridesa. Se a gente pegar a evolução das variedades aqui no Paraná, lá na década de 80, a gente começou com as variedades estrangeiras, NA, uma variedade da Argentina. Então, surgiu as RSPs na década de 90. Aqui em 90, que surgiu a Ridesa, começou a dar um salto das variedades RB, principalmente para a variedade RB 72, 454, chegando aqui a quase 50% da área cultivada do Estado com ela. Depois ela decaiu, principalmente por questão de sanidade e a filha dela, RB 86, 75, 15, foi subindo. Então, após a criação da Ridesa, as variedades RBs cresceram bastante em importâncias aqui no Paraná e no Brasil inteiro. Então, a 75% chegou a quase 50%, depois caiu, outras variedades novas vão surgindo. Então, em 1991, deu início à Ridesa, em 92, a Universidade Federal do Paraná ingressou na Ridesa. Então, a gente está completando os 29 anos esse ano. Em 98, foi lançada uma das variedades mais importantes dos últimos anos, pela Universidade Federal de Ridesa, de Sosa, RB 86, 75, 15, que até hoje é a variedade mais cultivada no Brasil. Em 2010, foi feita o primeiro lançamento nacional, em 2015, o segundo. E esse ano, em comemoração aos 30 anos, nós fizemos o lançamento de 21 novas variedades. Então, aqui é o mapa atual da Ridesa, o Paraná cuida da parte do sul do Brasil, então temos a pesquisa aqui no Paraná, Santa Catarina, em parceria com o Epagre, com variedades destinadas à produção de pequenos produtores, com produção de melácio, rapadura e alimentação animal. Temos uma parceria forte com a Embrapa Clima Temperado, lá em Pelotas, também com esse intuito para pequenos produtores e variedades mais resistentes ao frio. Então, a gente manda todo ano vários genóticos para lá para a gente testar o comportamento dessas variedades e desses flores com relação ao frio. Lá, a Gia é muito mais que aqui, então, a necessidade dessas variedades sejam testadas lá. Então, a Rebeza tem duas estações de cruzamentos e de hibridações, uma em Alagoas, a mais antiga, e a outra em Pernambuco, que é a mais recente, nas duas, no Nordeste. A gente pega o censo do Brasil, então, lá em 2018, a 75,15 é mais cultivada no Brasil, com 25%, seguida pela 69,28, 96,9,28, que é uma variedade paranaense desenvolvida aqui em Paranavaí, então, com 608 mil hectares, mais tendência que os próximos anos, que acho que o ano que vem já, ela já assume o posto da 75,15, como ser a variedade mais cultivada no Brasil, então, é muito importante que o nosso programa aqui no estado, saiu aqui de Paranavaí essa variedade, lançada em 2010, se tornando uma das principais do Brasil. Então, aqui no Brasil, em torno de 66% são variedades RBs. aqui no Paraná, essa porcentagem sobe um pouquinho, então, aqui a gente pega as primeiras colocadas, 75,15, a menor 28, a paranaense, e aqui em terceiro colocada a 60,88, que é outra variedade paranaense que nós lançamos em 2015, já está entre as principais cultivadas aqui no estado. Então, a gente pega o censo mais atual de 2009, 75,15 com 42%, seguida pela menor 28, CTC,4, e a 60,88. Então, aqui entre as quatro aqui, duas, três variedades RBs, sendo duas variedades aqui de Paranavaí, variedade paranaense, né? Então, voltando para o melhoramento, então, porque a gente precisa para as novas variedades, a gente precisa de florescimento, a gente precisa de hibridação. Então, nós temos duas estações de florescimento, a de Alagoas e de Pernambuco, as duas no Nordeste, o Nordeste é o melhor local do Brasil para o florescimento, então, todos os programas de melhoramento possuem estação de pesquisa lá, as nossas estão na Alagoas e Pernambuco, do CTC e do IAC estão lá na Bahia, então, são regiões aí muito favoráveis ao florescimento. Então, aqui são as condições ideais que nós precisamos para o florescimento que nós encontramos lá na Nordeste. Então, aqui são todos os nossos acessos, todas as nossas materiais que nós temos disponíveis para cruzar lá na Serra do Ouro, então, onde tem todas as espécies de pesquisa lá de Sacara oficinário, 50 espécies de oficinário, 7 sinenses, 9 robustos, assim por diante. E nós temos também híbridos do Muro inteiro, então, a gente pega aqui, ó, CO lá da Índia, Coimbatore, temos mexicanas, estamos argentinas, mais outra argentina aqui, da Austrália, de Queensland, da Flórida, do Havaí, então, a gente tem esse intercâmbio aí com o Muro inteiro para trocar materiais para a gente continuar com esses cruzamentos cada vez mais novos. Então, aqui é a foto lá da Serra do Ouro, então, os nossos acessos, as nossas variedades, elas são plantadas em copas para a gente individualizar elas. São todas identificadas com corde de barra. Aqui lá, aqui é a foto lá da Serra do Ouro, então, lá o florescimento é natural, 90%, então, floresce muito fácil para a gente, que é ótimo, Outra foto de lá, então, aqui a flor, para quem não conhece a flor da cana-de-açúcar, esse ano aqui no Paraná não foi um ano muito favorável ao florescimento, mas ano passado foi, então, as variedades aí que tem uma tendência maior de florescimento, a gente encontra bastante a flor aqui no Paraná, mas a semente, ela não é viável, então, ela floresce, mas acaba, pelas condições climáticas aqui, a semente não é viável. Algumas variedades, elas não têm um sincronismo de florescimento, então, a gente classifica as variedades em florescimento precoce, média e tardio, então, se a gente precisa cruzar uma variedade de florescimento tardio com uma de florescimento precoce, a gente precisa algumas artimanhas, uma delas é em campo de iluminação para a gente controlar o fotoperíodo, então, através desses campos, a gente consegue tentar sincronizar o cruzamento dessas variedades desejadas. Em países que não têm essa condição ideal de florescimento, que é o caso da Colômbia, existem essas câmeras fotoperiódicas, que daqui dentro simulam as condições ideais de fotoperíodo, de iluminação, temperatura, é uma tudo muito mais caro e uma quantidade muito menor, então, na Colômbia, existe essa câmera, aqui na Austrália, mesma coisa, nos Estados Unidos, nós também temos uma câmera dessa lá em Alagoas, para alguns estudos específicos, mas a grande maioria dos nossos cruzamentos são natural. Então, quais são basicamente os dois tipos de cruzamentos? Primeiramente, normalmente, na segunda-feira, nós fazemos o censo, então, quais as variedades que estão com florescimento, quais as variedades que estão com florescimento. E depois, a gente vai para o laborato para o escritório e faz o planejamento de cruzamento entre essas variedades disponíveis para o florescimento. Está feito todo esse levantamento, a gente corta o como, a gente corta o como, coloca uma solução nutritiva para o como continuar vegetando por mais alguns dias, então, se não, a gente corta, ela acaba entrando em senescência ali, acaba parando a parte da polinização, então, a gente precisa dessa solução nutritiva para ela continuar vegetando. Existe um método mais barato que a gente utiliza também, que é o porquia, então, a gente coloca ela dentro de uma garrafa pet com solo. Lógico, não é tão eficiente, mas em alguns locais a gente precisa fazer essa metodologia, em alguns casos específicos. são basicamente dois tipos de cruzamento, o policruzamento, que a gente conhece só a mãe, nós não conhecemos o pai, então, sempre que a gente vê um cruzamento, o primeiro sempre a mãe, seguida pelo pai, que o biparental, que a gente conhece tanto a mãe quanto o pai, então, existe esses dois tipos de cruzamentos. Começar pelo biparental, então, a gente utiliza essas campânulas, então, a gente coloca aqui dois materiais aqui dentro, duas variedades diferentes, duas variedades de interesse, então, aqui dentro o pólen, não tem interferência do pólen externo, só o pólen delas aqui dentro mesmo, então, elas são espalhadas durante lá dentro da serra, lá dentro da estação, e como é que a gente sabe quem é a mãe? Se a gente coletar a semente desse como, a gente sabe que é a mãe porque a semente veio dela, e o pai é dessa outra que está aqui junto com ela, então, a gente tem um controle aí de quem são os pais, de quem é o pai e quem é a mãe. O policruzamento, é que a vantagem dele é que a gente consegue fazer um número muito maior de cruzamentos e consegue gerar uma quantidade grande de sementes, mas o problema é que a gente não conhece o pai, então, alguns estudos aí de famílias, é muito importante o conhecimento dos pais. de famílias. Então, a diferença que nós não colocamos na campana, elas ficam nesses barracões aqui, então, tem pólen de todas circulando aqui entre elas. Então, o pólen está circulando aqui entre todas essas variedades, e nós sabemos quem é a mãe, porque se nós pegarmos a semente dessa planta, ela é a mãe. Agora, o pai, a gente sabe que é desse grupo aqui, mas não sabemos quem que é o pai, então, então, está aqui dentro. Hoje, com técnicas genéticas, a gente consegue até identificar quem que é o pai, mas, então, com método muito caro, e só em algumas casas muito específicas que a gente faz esse trabalho. Então, aqui uma foto, aqui onde é feito o policruzamento, onde nós não conhecemos o pai, e temos aqui o biparental, onde conhecemos o pai e a mãe. Tem uma outra metodologia também, que é pouco utilizada, mas é a mais simples de todas, que é a polinização livre. Então, livre, então, está lá no campo, a gente vai lá e coleta a semente da planta, a gente sabe quem ela é mãe, agora o pai, nós não sabemos quem que é. Então, após isso, as sementes são coletadas e enviadas para todas as universidades que fazem parte da rede. Vou mostrar aqui um vídeo rapidinho da Serra do Ouro, realmente ela fica no alto da serra, então, o florescimento muito abundante, é feito o censo, identificado qual que são as plantas que tem flor para a gente poder fazer o cruzamento. Está aqui a vista a florescimento. Feito o coleta e o transporte dos comos para o preparo, com bastante cuidado para não correr interferência de pó de uma para outra, passando fungicida para evitar algum ataque de uma doença. Feito o preparo, então, a gente coleta a flor antes do soltar o pólen, um pouco antes de soltar o pólen. E depois vai para os cruzamentos de interesse, juntamos o pai e a mãe que a gente tem interesse e coloca na campana. após um período, a gente coleta a semente e enviamos para as universidades. aqui as campanas e aqui o policruzamento. Então, isso aqui é toda a nossa estrutura da serra. Então, depois que a gente recebe a semente, é a fase T1, então, é a primeira fase que ocorre aqui no Paraná, aqui em Paraná-Vaí, aqui na nossa estação de pesquisa. Então, a gente recebe a semente então, a primeira fase é os cruzamentos são feitos lá no Nordeste, depois a fase T1 é feita aqui com uma grande quantidade de indivíduos, um local só, sem repetição. Então, a gente recebe a semente nessas embalagens, então, aqui identificado, então, biparental, BP, então, a gente conhece a mãe, essa aqui é a mãe e essa aqui é o pai. E que é o FPR, então, um cruzamento direcionado para a Universidade Federal, que a gente, que nós solicitamos, feita a pesagem da semente e colocado nas caixas aqui, com caixas plásticas, nas bandejas plásticas com substrato. E vai para a estufa. A campanha de cruzamentos lá na Serra do Ouro, lá no Nordeste, vai de maio, abril, maio e junho. Então, a gente recebe a semente lá para julho, agosto, que é um dos meses mais frios aqui para a gente. Então, a gente precisa da nossa estufa climatizada aqui para poder ocorrer germinação. Então, depois de uma semana ela começa a germinar e depois de uns 15, 20 dias está nesse porte. Então, aqui é uma família, todas são irmãs aqui dentro, mas cada indivíduo é um indivíduo diferente. Então, cada indivíduo, cada plantinha dessa aqui pode ser uma variedade diferente. É uma variedade, é um indivíduo diferente, pode virar uma variedade. Então, depois, nós fazemos a individualização, tiramos mudinha por mudinha e levamos para as bandejas de isopor para fazer as mudinhas como se fosse uma muda pré-brotada. Aqui é outro vídeo mostrando como é que é feito o processo. Então, é feito um lugar fechado, o vento leva essa semente para longe, então tem que ter esse cuidado. Então, é feito a quantidade certa de semente por embalagem, por caixa. depois colocamos água nela, uma irrigação para semente assentar e um pouco de substrato por cima. E após aqui vai para a estufa para germinar. Então, depois que a gente repica elas para os bandejas de isopores, nós levamos para a aclimatação. Então, aqui fica mais em torno de uns 20, 30 dias aqui para ela poder formar raiz. Algumas, com essa foto que já começa a perfilhar. Então, quando está nesse porte aqui com a raiz toda formada e com o perfilhamento, a gente leva ela para o campo. Como se fosse um IPB, que é muito utilizado hoje pelas usinas, para introdução de novas variedades e mudançadinhas. Então, a gente tira com todo o cuidado para não correr mistura entre os cruzamentos. Então, cada mudinha dessa aqui é um indivíduo diferente. Dentro da caixa são todas irmãs, mas são indivíduos diferentes. aqui nesse processo é igual ao processo do MPB. Então, é feita a sucação, a cobrição e a cada 50 centímetros a gente planta uma mudinha. Então, aqui é feito todo o trabalho manual. Isso aqui é um trabalho realmente manual que demanda muita mão de obra, uma metodologia tradicional. então, depois de seis meses no campo, a gente consegue já observar a diferença entre os genótipos. Então, cada torcedor dessa aqui é um material diferente. Então, quando a gente utilizava esse método, eu vou explicar mais de novo que nós estamos utilizando, mas quando a gente utilizava essa metodologia que ainda é mais utilizada pelos programas, a gente fazia por ano em torno de 200 a 300 mil mudas. Então, a gente tinha que andar uma por uma e avaliar e depois selecionar. a gente plantou, foi para o campo, avaliamos a cana planta, a máquina avala a porta e a gente faz a seleção em cana só. Então, dois anos para a gente selecionar a partir dessa fase. Então, a gente procura as características desejáveis, através do refratório que a gente faz o BRICS, procura materiais mais ricos, materiais que não tenham problemas de doença. Então, aqui, se a gente já encontra carvão, ferrugem ou muitas manchas, a gente já exclui a seleção. Na seleção, carteres de alternabilidade que são indesejáveis também é excluído, por exemplo, raiz aérea, brotação lateral, rachadura muito acentuada e a gema muito saliente, que hoje, com o plantio mecanizado, é uma característica muito negativa. Então, a gente andava torceira por torceira ganhando todas as características e selecionando uma por uma. então, se a gente pegar a taxa de seleção, é em torno de 1,5% a 2%. Então, se a gente pegar lá 300 mil mudas que nós tínhamos, 200 mil, 300 mil mudas, a gente selecionava em torno de 4 mil mudas, 4 mil genótipos dentro de um campo muito grande. Então, 300 mil mudas em torno de 30 hectares. Então, a gente andava um por um. Essas mudas que a gente não, que não era selecionado, a indústria colhia. a dezena ficava com 5 horas com esse campo para colher, perdendo tempo. Com isso, lá em 2010, o Paraná criou o método do tapetinho, que é o sistema simplificado de seleção de cana-de-açúcar. Foi criado pelo, adaptado pelo pesquisador lá de Pernambuco, o Luiz José. Ele fez doutorado aqui com nós. Ele visitou o programa de melhoramento da África do Sul, trouxe algumas ideias de lá e adaptou aqui com a gente. Então, em 2010, foi o primeiro teste e foi a tese de doutorado dele. Então, a principal diferença é, aqui é o semeio do método tradicional e aqui é o semeio do tapetinho, do sistema simplificado. Então, a gente semeia, coloca menos semente por caixa, espera ela germinar e, em vez da gente individualizar ela na caixa de isopor, a gente planta no campo direto. então aqui, por isso que chama tapetinha, ela parece um tapete de grama. Então, cada espaço aqui é uma família diferente. Aqui ela desenvolve com seis meses a gente entra no campo e seleciona os melhores materiais aqui dentro. A gente já consegue ver doença, carvão, ferrugem, já consegue excluir. Então, a gente vai selecionando aí as melhores clones. de 300 mil com essa metodologia nós saltamos para 5 a 6 milhões de seedlings por ano numa área de meio hectare aqui na estação. Uma mão de obra muito pequena. Só a nossa equipe e da fazenda aqui em torno de sete pessoas a gente consegue selecionar 6 milhões em uma semana. Se fosse o método tradicional, seria em torno de 600 hectares. Imagina 600 hectares de campo para a gente avaliar. Então, vai ficar o ano inteiro avaliando. com esse método aqui, a gente conseguiu antecipar de 2 anos para 6 meses essa primeira fase de seleção. Então, aqui um exemplo aqui dos clones que nós selecionamos já com 6 meses. Então, uma metodologia que foi comprovada e atestada no doutorado do Luiz. Começamos em 2010 e em 2015 nós só estamos utilizando, desde 2015 até hoje, só estamos utilizando essa metodologia. Já recebemos pesquisadores pesquisadores da Flórida e do Texas para acompanhar com a gente essa metodologia que realmente facilitou muito para a gente diminuir o custo, diminuiu a mão de obra e a gente consegue aumentar muito o número de genótipos já na primeira fase e consegue estudar muitos mais cruzamentos, muitos mais informações já nessa primeira fase. Está aqui um exemplo do material selecionado. Então, o que era uma torceira, a gente consegue avaliar uma linha aqui já de um metro. Então, aqui é um metro de com. Vamos ver a diferença desses materiais, então já nessa fase do T1 já dá para ver a diferença entre os materiais. E após essa fase, nós temos a fase T2. Diminui a quantidade de indivíduos, então lá de, começamos com 6 milhões, caímos para para 5 mil e nessa fase nós estamos em torno de 600 a 800 clones por série, por ano. Avaliamos só no local e cana planta e cana soca. Aqui umas fotos, por exemplo, nós damos notas gerais, 3, 6 e 9 meses e com 12 meses a gente faz a prexagem do campo inteiro e fazemos a biometria para selecionar os maiores materiais. Então, mais dois anos aqui, planta e soca. seguida da fase T3, a fase T3 a gente já consegue espalhar para mais locais, então conseguimos espalhar em torno de 8 locais aqui no estado, então diminui o número de clone. De 800, nós caímos para 200 clones, já aumentamos uma repetição, então temos duas repetições aqui, conseguimos avaliar e conseguimos testar o mesmo material em diferentes locais. Então a gente consegue ver a interação genótica ambiente. Então, aqui são os locais que nós temos os T3, nas principais unidades do Paraná. Então, nessa fase a gente consegue ver essa interação que é muito importante, genótica ambiente, porque a gente consegue ver esses materiais em diferentes locais. Aqui um exemplo de uma interação que é bem conhecida aí, essa variedade 92,579, aqui sem irrigação, sem água, aqui com água. Então, 70 toneladas para 300 toneladas. Então, nessa fase do T3, a gente consegue direcionar os materiais para diferentes tipos de ambiente, a gente consegue ter uma noção se esse material vai melhor em ambientes mais restritivos ou vai melhor em ambientes mais favoráveis. Após 2, 3 anos, nós vamos para a última fase experimental, que é a fase FE. essa fase FE já são 3 repetições, a quantidade de clones cai para 30 clones aproximadamente, então a gente consegue avaliar ela em mais locais. Aqui nessa fase, nós instalamos junto a curva de maturação, então, além de a gente estudar o material em diferentes locais, a gente consegue estudar qual a melhor época de colher desse material. Algumas fotos, aqui um exemplo de uma análise que nós fazemos no FE, aqui é uma isoquanta, então aqui no eixo Y temos o TCH, toneladas de cana por hectare, aqui no eixo X, o pol, que é o açúcar, da cana de açúcar, e nesse eixo aqui, o Z, nessas linhas, nós temos o TPH, que é a tonelada de pol por hectare, que é o quanto de açúcar a variedade está produzindo por hectare. Aqui na época, que é 96.928, ainda era um clone, então como era destaque na experimentação, então estava nos melhores posições, então esse quadrante aqui é o melhor, maior pol e maior TCH, então já era destaque aqui. Então, quando nós lançamos ela em 2010, já sabia o potencial dela, hoje, depois de 10 anos, 11 anos de lançamento, é uma variedade, é uma das mais importantes do Brasil, sendo a segunda mais cultivada no Brasil. após a fase FE, depois de 3 anos, então nós escolhemos planta só que soca 2, nós selecionamos ali em torno de 2 a 5 clones, os melhores, isso depende muito de cada série, então série que temos bastante materiais bons, temos séries que nem tantos, e esses 3 a 5 clones são distribuídos para todas as unidades conveniadas com a RDS aqui no Paraná, então a gente testa esses materiais em áreas da usina, áreas grandes, com plantio mecanizado, colheita mecanizada, diferentes tipos de ambiente, para depois a gente poder liberar ela como variedade. E também é nessa fase que é feito o intercâmbio entre a RDS, então nessa fase nós recebemos clones do Brasil inteiro, que são destaque no Brasil inteiro, e mandamos nossos melhores para o Brasil inteiro, então para a gente testar essas variedades, essas futuras variedades em todo o Brasil. Depois de todo esse processo aqui que leva em torno de 15 anos, estamos tentando diminuir para 12, 11, 12 anos, mas hoje basicamente são 15 anos de pesquisa até a gente chegar a uma nova variedade, a gente dá uma nomenclatura para ela. Então quando vocês virem uma variedade, algum local escrito em uma reportagem ou na televisão ou com os produtores, então se for com essa nomenclatura RB, são variedades da RDS, República do Brasil, Brasil, se for CTC, aqui está CTC, se for IAC, aqui a letra EAC, então aqui são as variedades da República do Brasil, as variedades RBS e DESA. Os dois números seguintes, são o ano que foi feito a hibridação, então a 96-699-28, o cruzamento lá na Serra do Ouro foi em 1996, então nós lançamos ela em 2010, então foram 14 anos de pesquisa, mas o cruzamento está feito em 96. O 6, o terceiro número aqui, o 6, indica que é do Paraná, então todas as variedades RBs que vocês viram com 6 aqui na terceira casinha aqui, são variedades paranaenses, se for 7, é de Minas, se for 5, é de São Paulo, então cada universidade tem uma numeração. E os outros três números são uma numeração interna nossa, então quando vocês virem uma variedade, a numeração de uma variedade, já dá para ter uma noção mais ou menos de como ela é, o ano que ela foi feita o cruzamento e de que estado que ela foi selecionada. Então a gente pega aqui um exemplo do lançamento da 1998, então depois de todos esses anos de pesquisa, a gente consegue fazer uma cartilha para poder passar para os produtores, então aqui a curva de maturação, ela aqui em verde, então a curva de maturação aqui estão os meses e aqui é o pólo, então onde que é a melhor época para a colheita dela. Aqui as características desejáveis, todo o processo até a liberação dela, então ela na média geral todos os experimentos ela teve um ganho de 6,5 toneladas a mais que o padrão comercial da época e um ganho de TPH de 8,5 toneladas por hectare. uma grande riqueza de 1,2%. Então a 1999-28 que nós lançamos em 2010, uma variedade muito rica, uma variedade muito adaptada à colheita mecanizada e ao plantio mecanizado. Ela possui um POUI longo, então a gente consegue colher ela até precoce, até o meio do ano, então uma variedade com uma ótima sanidade, com um material muito adaptado a diferentes regiões do país, por isso que ela se destacou no Brasil inteiro. aqui um outro exemplo, a RB03-6066, RB República do Brasil, 03 foi o ano de hibridação, 03-2003, 6 que é do Paraná, e 66 que é um número de seleção nosso. Então as características dela, aqui um, vou falar para vocês rapidinho do experimento que nós estamos conduzindo aqui na estação, faz parte da minha tese de doutorado que estou finalizando esse ano, então nós pegamos aí as quatro variedades mais plantadas desde a década de 70 até as atuais aqui no estado do Paraná e estamos comparando elas entre si, um site de competição, para a gente avaliar o ganho genético desses materiais mais novos, comparado com os materiais mais antigos. se a gente pegar lá da década de 70, a principal variedade era uma indiana, CO419, então nessa época a importação de variedades era muito forte aqui no Brasil. Então, na década de 80, a mais plantada e a quarta mais plantada era uma argentina, NA, e a segunda mais plantada era outra indiana, CO. A partir da década de 90 que as variedades produzidas no Brasil começaram a ter um destaque, então as SPs do antigo Copper Sucar, começou a surgir as ARBs, 72454 que foi uma variedade lançada pelo Planal Sucar, foi a variedade mais plantada no mundo, até hoje a gente acompanha algumas usinas aí na região, aqui na América do Sul, tem regiões que ela está sendo muito plantada ainda, então em 2000 ela assumiu o posto mais plantado no ano de 2000, na década de 2010 foi substituída pela 7515 que é filha dela e até hoje 7515 é mais plantada seguido pela 928 aqui no Paiaraense. Então experimenta aqui para a gente entender um pouco da contribuição do melhoramento genético nas variedades mais novas, compradas com as mais antigas. Aqui uma foto da estação, uma planta base com todas as variedades que a Universidade Federal do Paraná já lançou, então o Ministério da Agricultura exige essa planta, então esse campo é todo georreferenciado, então cadastro lá no Ministério da Agricultura. Então em 2010 nós lançamos três variedades, a 94.903, 95.691 e a 96.928 com grande destaque aqui. em 2015 nós lançamos mais três variedades, sendo que a 60.88 foi o grande destaque até hoje está sendo plantado bastante. E esse ano nós lançamos quatro variedades, a RB001970, RB036152, RB056351 e RB05638. Aqui na foto a gente não tinha plantado ela, essas duas, mas a gente coloquei aqui só para exemplificar para vocês. então por exemplo, lançamos a RB001970 em 2021, o ano de cruzamento dela foi em 2000, então 21 anos a gente demorou para ter certeza do lançamento dela. Por outro lado, nós lançamos uma da série 05 de 2015 com 16 anos de pesquisa, então são variedades, a 006970 é uma variedade adaptada para ambientes mais favoráveis, então aqui na reunião de Paranavaí que no noroeste ela não é indicada, é mais para a região lá do, regiões mais argilosas. Já a 036152, que é filha da 7515, está tendo um grande destaque nesses ambientes mais restritivos, principalmente na região noroeste aqui, Ita Rica, Paranavaí, Nova Londrina, então variedade muito rústica, está tendo um grande destaque aí, e duas variedades precoces mais novas aí para a gente que está testando, que estamos com grande expectativa de crescimento, a 036151 com uma precocidade e com uma boa roxecidade, com uma ótima sanidade, então ambientes mais restritivos ela está indo muito bem, e a 0566380 uma variedade hiperprecoce, aqui bem para o início da safra, material muito rico para começar a safra. Está aqui um exemplo das variedades do Paraná, sem contar todas as outras variedades de toda a rede. Está aqui um exemplo das nossas subestações de pesquisa, nós temos bases mais avançadas de pesquisa, como exemplo a Alta Alegre, que temos desde a fase T2 até a fase final de validação, outras usinas a gente entra já na fase final, na fase FE para frente, mas basicamente nós temos experimentação em quase todas as unidades aqui do estado. Algumas fotos lá em Ibaté, gente muito restritiva, em Iguatemi, aqui próximo de Maringá, na usina Santa Terezinha, aqui nossos campos de multiplicação, então a gente pode ver aqui, aqui é um FE, aqui é um T3, aqui é um FMT3, então todas as séries próximas uma das outras. Aqui em São Tomé, também no grupo Santa Terezinha, uma subestação mais nova aí, está todo o plantio, a gente conta com grande apoio da usina para a gente conseguir fazer esse serviço que demanda bastante mão de obra e uma estrutura. aqui em Terra Rica, aqui já é uma fase avançada aqui de experimentação, aqui é um campo com três repetições, comparando nossos materiais mais avançados com outras instituições, então aqui tem variedade de CTC, RB, assim por diante, então aqui é colhido com máquina, plantado com máquina, colhido com máquina, e feito todas as análises aí antes do plantio comercial. aqui em Rondon, mesma coisa, são uma série mais avançada, menos materiais, mas com parcelas maiores para colher com máquina, Paranacite, Volta Alegre, que hoje é uma das principais subestações nossas, então temos desde a fase T2, que é esse campo gigante aqui, a fase T3, a fase FE, as fases de multiplicações, parcelas grandonas, então Alta Alegre tem uma grande estrutura de apoio para nós, temos o nosso parceiro Alex, não sei se você está assistindo a apresentação, mas é o grande parceiro nosso lá da Alta Alegre, que ajuda a gente, ajuda bastante a gente nessa fase experimental. E Jussara, que é o ambiente mais favorável, ali perto de Londrina, da companhia, perto de Londrina, perto de Cianorte, da companhia de melhoramento, então um ambiente totalmente diferente, um ambiente favorável. E agora um pouco do Paraná, que falar um pouco da cultura aqui no Estado. Dando quase uma hora de apresentação, mas eu estou acabando. Então, com isso que já falei para vocês, então hoje o grupo não se preocupa não, porque não está diminuindo a quantidade de gente assistindo não, tá? Tem quantas pessoas, você tem uma ideia, está com 117 agora. E teve um momento que estava com 311. Ótimo, ótimo. Então, vou falar um pouco do Paraná aqui, professor, como é que é o cultivo aqui no Estado? Então, já falei para vocês, o maior grupo do Estado é o Grupo Santa Terezinha, um dos maiores grupos do Brasil na área de cana, em torno de 350 mil hectares. Já mostrei para vocês essa foto, né? Essa foto também já mostrei. Então, aqui no Paraná, então a gente, é uma evolução ali muito pouca, de 2005 até 2019, então saímos lá de 400 mil hectares, chegamos a quase 600, diminuiu um pouco, hoje está em torno de 500 mil hectares. Não tivemos nenhuma unidade nova a partir de 2007, algumas unidades fecharam, mas houve uma grande expansão das unidades. Então, antigamente tinha usina de 5, 10 mil hectares, era considerada uma usina grande, hoje usinas de 50 mil hectares. Então, um desafio cada vez maior para os gestores que trabalham na indústria. Por outro lado, a produtividade da cana-de-açúcar aqui no Paraná, que era uma produtividade a nível nacional com bastante reconhecimento, em torno de 85 toneladas, atingimos lá em 2008, 2009, 2010, houve uma queda muito brusca, chegando a 65 toneladas. Houve um aumento um pouquinho aqui. 2016 foi um ano que sobrou muita cana bisada, que a cana aqui não conseguiu cortar numa safra, cortou na outra safra, então aumentou a produtividade, mas a nossa produtividade estagnou em torno de 65 toneladas. Então, entender um pouquinho por que aconteceu isso. Então, São Paulo com 52%, o Paraná, que durante muitos anos era o segundo maior produtor, hoje em torno do quinto, brigando com o Mato Grosso do Sul, entre quarto e quinto colocado, em torno de 7%. Então, no Paraná, são 30 destilarias, em 2010 eram 30 destilarias e usinas, destilaria que produz só etanol, usinas que produz etanol e açúcar, 60 mil empregos diretos. Então, o Paraná, lá em 2016, tinha uma área de 221 mil hectares, o que correspondia a 3,74% da área agricultável do estágio. Então, se a gente pegar a representatividade de área, é muito pouco, 3,74% da área agricultável no Paraná. Mas, esses 3,74% participam com 25% da matriz energética no estado. Então, a gente vê a importância que é a cultura aqui no Paraná e no Brasil, né? produção de etanol, produção de cogeração de energia. Então, se houvesse mais investimento ainda por parte dos governos aí, nas usinas aí para cogeração de energia, a gente talvez não estaria passando por tanta dificuldade igual que estamos passando nesse ano e dependendo muito do regime hídrico, né? Então, a gente tem usinas aqui que é referência em produção de energia. Vende bagaço, produz energia com bagaço. Estão procurando variedades com maior quantidade de fibra para conseguir aumentar cada vez mais essa produção de energia. Está aqui as usinas que nós tínhamos no Paraná, então basicamente região noroeste e região norte. Essas são as unidades com que cogera energia e vende energia para a rede de distribuição para Coppel, então todas as usinas elas são autossustentáveis de energia, produzam sua própria energia e algumas conseguem vender essa energia para a rede do estado, para Coppel. Os ambientes de produção aqui do estado do Paraná, então aqui é a precipitação média anual, então aqui nós estamos na região noroeste aqui, extremo noroeste, que é o pior local do Paraná aqui para o regime hídrico, em torno de 1.200 a 1.400 milímetros por ano. Se fosse bem distribuído, essa chuva seria ótimo, mas infelizmente nos últimos anos essa distribuição está cada vez mais irregular. Esse ano, por exemplo, choveu em torno de 400 milímetros aqui em Paraná, e depois não choveu mais, choveu muito pouco. Então, esse regime hídrico está cada vez dificultando mais a produção de cana-de-açúcar, principalmente nessa região noroeste. Também é a região que possui as maiores temperaturas anuais, então que região, quem é daqui sabe que aqui realmente é muito quente, então o inverno, frios, os dias frios por ano são muito poucos, então a gente pega região de extremo noroeste aqui realmente é muito quente. Do outro lado, a pequena vantagem que nós temos é que é o número de geada, então que gea é muito menos que outras regiões do Paraná. Esse ano foi uma noatípica, então geou bastante aqui, então basicamente todas as unidades tiveram problemas com geada, tivemos unidades aqui perto de Maringá que 95% do canavial foi queimado pela geada. Então a safra, que era para acabar lá em novembro, novembro, está acabando mais cedo esse ano devido a seca e a geada, atrapalhou bastante. O pessoal que trabalha no planejamento de correta fica louco nesses anos desse jeito, porque as canas que cortou no começo do ano pegou geada na brotação, as canas que era para cortar no final do ano pegou geada agora, teve que adiantar o corte, então o ano que vem vai estar uma bagunça o manejo varietal das usinas então é cada vez mais difícil o manejo para o pessoal. A gente pega essa região também além de ser a região que chove menos a maior temperatura onde temos os piores ambientes solos mais arenosos então a gente pega aqui o extremo oeste aqui são solos predominantemente solos de textura arenosos neossolos cartes arenicos argissolos e latossolos diferentemente da região de Londrina que são solos dos maiores ambientes. a gente pega o saneamento agrícola aqui do estado do Paraná que foi desenvolvido pelo Ministério da Agricultura apesar de nós estamos no pior ambiente aqui mas é o ambiente com maior aptidão para o cultivo de cana-de-açúcar principalmente pelo grande número de pastagens aqui então a cana-de-açúcar cresceu bastante nesses ambientes mais restritivos e a cana-de-açúcar diferente de outras culturas aguentam esses ambientes mais restritivos diferente de outras culturas de ciclos mais curtos como soja milho que realmente nesses ambientes aqui elas são muito difícil a produção a cana-de-açúcar apesar de todo essas dificuldades nossas a gente consegue produzir como diz o nosso professor antigo coordenador do programa a cana-de-açúcar então ela produz muito fácil a cana-de-açúcar lógico a gente tem os níveis de produtividade quanto mais produção a gente consegue ter maior valor econômico mas ela consegue produzir a cana-de-açúcar a gente pega então as usinas elas estão todas nessa região região norte do estado aqui para baixo começa frios mais intensos cada vez mais o número de geadas se a gente voltar se a gente voltar lá no zoneamento agrícola aqui ela não é indicado plantar a partir dessa faixa então a gente pega aqui a usina que está mais baixa que hoje é a usina do grupo Santa Terezinha é a usina de Goiore aqui a produtividade do Paraná a produção do Paraná comparando a região noroeste que é a região que nós estamos e a região norte que é a região norte pioneira região de Bandeirantes Pecarezinho essa região nossa compreende em torno de 50% do canavial do estado então em torno de 313 mil hectares contra 266 mil hectares daquela região dos ambientes mais favoráveis mas por outro lado a gente vê na produção lá na região norte eles com menor área eles produzem mais que a gente aqui no noroeste então a produtividade aqui realmente está muito baixa em torno de 58 a 60 toneladas por hectare diferentemente dos ambientes mais restritivos então mesmo com uma menor área eles conseguem produzir mais que as usinas que estão localizadas aqui nesses ambientes mais restritivos e qual que é o potencial da cana-de-açúcar aqui do Paraná então por que está produzindo tão pouco se a gente pegar a experimentação aqui é um trabalho que a gente faz na pós-graduação que a gente faz na pós-graduação a gente tenta estimar a produtividade da cana-de-açúcar talvez de diferentes autores aí utilizando modelagem estatística a gente pega aqui no Paraná aqui em vermelho a produtividade média em torno de 60 hectares que é muito parecida com a produtividade do Havaí e da Austrália da Austrália aqui é mais abaixo da produtividade do Brasil aqui é um experimento nosso aqui da Universidade Federal do Paraná no mundo cultivar nós conseguimos uma parcela experimental atingir 350 toneladas por hectare então a diferença aqui de 60 toneladas da média do estado por uma variedade que produziu 350 lógico uma parcela pequena uma parcela experimental é uma parcela lá na região de São Pedro do Ivaí é a usina Renuca a usina Vale do Ivaí então lá quem conhece aquela região são os melhores solos do Paraná do Brasil então lá realmente de cana produz muito então uma parcela experimental nós conseguimos essa produtividade de 350 toneladas diversos autores através da modelagem estatística utilizando quantidade de horas por dia tipo de solo graus dias assim por diante consegue estimar e eles indicam que o potencial da cana-de-açúcar é em torno de 450 toneladas então nós estamos muito longe disso lógico 450 é condições perfeitas ideais que a gente nunca vai conseguir atingir no campo mas mesmo assim nós estamos muito longe do realmente potencial da cana-de-açúcar e o que está influenciando isso principalmente aqui na nossa região então para a gente atingir esse potencial de rendimento é uma dezenas de centenas de fatores então época de plantio maturador fibra solo exigência ambiental transporte a variedade amecida algumas algumas variadas a gente consegue manejar outras não o potencial biológico da cana-de-açúcar nós estamos atingindo em torno de 9 a 15% do que realmente a cana-de-açúcar é é é capaz tem algumas fotos do pessoal do IAC que eles colocam as condições favoráveis para a cana-de-açúcar então a gente vê uma cana aí de 4, 5 metros de altura com produtividades excelentes então a gente está longe disso então um exemplo a irrigação aquela mesma foto uma variedade 70 toneladas sem água contra 260 com água né aqui a foto que eu tirei lá no sertão da Bahia uma usina que nós visitamos a chuva em torno de 300 a 350 milímetros por ano então onde não tem água é esse sertão não produz praticamente nada e aonde tem água é essa usina é recordista mundial em produção de cana então em mil hectares eles atingiram uma média de 270 toneladas se salvo engano então a irrigação de cotejamento então a iluminação a hora aos dias é ideal para cana-de-açúcar a água que não tem naturalmente eles conseguem irrigar ela está na beira do São Francisco aqui é um canal do Rio São Francisco então a gente tem água é potencial da cana-de-açúcar é absurdo então essas produtividades aqui de 300 toneladas 250 toneladas para colher isso aqui com máquina é muito difícil então fica em torno de 40 a 50 toneladas de cana no chão ali que a máquina não consegue colher mas é potencial a gente consegue observar o potencial da cana-de-açúcar e onde não tem água é um deserto Paraná nos últimos anos o governo está investindo bastante em irrigação não para a cana-de-açúcar mas outras culturas talvez a gente tenha que pensar bem o valor econômico se vale a pena ou não mas com certeza a água é um dos principais fatores para o cultivo da cana-de-açúcar o clima nos últimos anos está cada vez mais complicado então a gente sabe nós sabemos disso então o professor Renan que é um grande meteorologista deve ter dado aula para vocês que a gente pega a média de 1992 a 2002 que em vermelho é o déficit hídrico muito concentrado no Nordeste e nos dias atuais aqui basicamente todo ano estamos tendo problema com déficit hídrico então para agricultura em geral é um grande desafio principalmente para as culturas anuais o manejo de solo aqui na nossa região Noroeste é uma região de solos muito frágeis solos arenosos então o manejo correto de solo é muito importante então é para os de chuva é muito comum de encontrar nós encontrarmos essas imagens assim no campo então aqui já foi embora o ambiente A, B e C então para a gente cultivar a cana de novo aqui realmente só a cana para aguentar de novo esses ambientes então temos que ter um cuidado melhor nesses ambientes mais restritivos eco de plantio muito importante cobertura vegetal plantio direto são práticas que estão sendo adotadas nos últimos anos que realmente o Paraná chegou no limite muito baixo de produtividade e através dessas novas tecnologias de manejo estamos tentando sair disso pisoteio então o Paraná atrasou no começo do plantio plantio coleta mecanizado então as máquinas pisaram pisando muito em cima das linhas hoje com práticas de piloto automático controle de tráfego tenta evitar mais isso mas ainda é uma prática que a gente encontra bastante principalmente em áreas mais equilivosas que temos bastante aqui no Paraná então aquele gráfico que eu mostrei para vocês de produtividade no estado quando você flota por cima porcentagem de coleta mecanizada dá para entender um pouco porque que essa produtividade caiu tanto então lá quando estava com os limites altos de produtividade de 85 toneladas é em torno de 10% 29% 30% de coleta mecanizada quando passou de 42% começamos a observar essa queda brusca então realmente a gente percebe que a crita mecanizada não tem volta mais vai ser daqui para frente então a gente tem que nós temos que adaptar ela não só com variedades mas com outras práticas culturais aí para para a gente voltar a atingir as metas as metas anteriores e tornar as usinas do Paraná mais competitivas algumas práticas que nós encontramos ainda então coloca a cana no chão trator passa por cima para cobrir então algumas características aí que parece absurdo mas ainda é gente só trabalha usina de vez em quando encontra esses absurdos distribuição de mudas inadequadas no plantio manual ponte mecanizado também quantidade muito grande de mudos então também ocorre esses problemas de brotação problemas de pragas que é cada vez mais importante principalmente com relação aos fenóforos uma praga que nós não tínhamos no Paraná nos últimos anos praga muito séria no São Paulo hoje já basicamente todas as usinas nós temos problemas de estenof esse não controlado aí tem pessoal reformando canavial em segundo e terceiro corte então a praga muito séria esses solos anenosos aqui nós temos muitos problemas de do migdolos com a colheita crua começou a aparecer muitos problemas de cigarrinhos então isso foi acontecer tudo ao mesmo tempo quando a gente aumentou a colheita mecanizada então leva um pouquinho de tempo para a gente se adaptar para nós se adaptarmos e conviver com essas novas pragas aí doenças também em 2010 surgiu uma nova doença no Paraná vindo da Austrália a ferrojo laranjada então com a substituição dessa variedade para outras mais resistentes a gente consegue contornar mas tudo isso vai diminuindo a produtividade da cana para atingir os patamares que nós temos hoje então outras doenças com aquela expansão de os ambientes mais restritivos houve uma as usinas não se preocuparam muito com a qualidade da muda então começamos a plantar mudas que não era muda era canavial então o índice de doenças aumentou muito nos canavias nos últimos anos mas felizmente com com práticas atuais aí principalmente com a utilização de mudas sadias vindo de MPBs estamos estamos tentando contornar esse problema por exemplo o ractismo da soqueira que é uma doença bacteriana prejuízo de 30% antigamente as usinas faziam tratamento térmico quando a usina era pequenininha então o tratamento térmico controla essa doença que é colocar a cana durante 30 minutos ali por 52 graus então acaba matando a bactéria depois quando as usinas cresceram muito plantios cada vez maiores usina plantando 15, 20 mil hectares por ano essa metodologia aqui de controle acabou não indo junto então e essa doença é transmitida através das máquinas do corte então coleta mecanizada planta mecanizada espalhou o ractismo para todos os canaviais basicamente também diminuindo a produtividade então as práticas culturais estão cada vez sendo mais importantes para aumentarmos as produtividades o grupo Santa Terezinha montou há dois anos uma biofábrica referência no Brasil inteiro de produção de mudas então mudas sadias que ela viu esse problema que estava acontecendo nos canaviais mudas doentes em canaviais com baixas produtividades um dos motivos era mudas mudas de baixa qualidade então estão investindo muito na qualidade da muda outras doenças que aqui no noroeste além de ter todos aqueles problemas de ambientes temos muito problema de doença principalmente o carvão então carvão que é é muito complicado variedades existentes ainda o principal método de controle do carvão outras práticas de manejo então plantas daninhas então em anos de crise diminui diminui só diminui investimento em práticas culturais entre elas quantas daninhas daí o canavial realmente acaba se perdendo aqui um exemplo a geada que esse ano o Paraná não é tão frequente mas esse ano foi um ano muito sério então que acabou dando bastante prejuízo para as usinas então se a gente pega essa tabela aqui do IDEA que são estimativas de ganhos possíveis com uso de tecnologia se a gente pegar o manejo varietal em torno só de 5% substituição de variedades em declínio são variedades mais antigas 10% se a gente somar essas duas práticas de manejo somamos 15% a gente a gente trabalha com variedade nós vimos que não é só variedade o problema cada vez estamos não só o programa do Paraná mas o Brasil inteiro as outras instituições lançando variedade cada vez mais modernas mas cada vez mais exigente em manejo então se a gente pegar todas as outras as outras práticas culturais o papel da variedade é muito pouco então adubação controle de mato controle de pragas redução de perdas colita na idade errada concentração de plantio na mesma época a qualidade da muda que é a lei do mínimo que a gente aprende na faculdade então a gente tem que controlar todas essas quantidades aqui para a gente conseguir atingir uma produtividade satisfatória para a cana-de-açúcar pessoal espero que tenham gostado da apresentação esse aqui é o site da UFPR vocês podem entrar aqui tem bastante informação esse aqui é meu e-mail quem tiver dúvida pode mandar um e-mail para mim e aqui no site da RDS tem bastante informação download de apresentações informações livros etc então vamos conversar um pouco agora aberto a perguntas beleza Guilherme vamos conversar então olha foi muito legal essa sua apresentação se você quiser fechar sua apresentação quiser fechar essa janela já pode fechar tá obrigado opa então vamos lá as perguntas primeiramente avisando o pessoal já o link já está ativo estou vendo 32 pessoas que assinaram volta a dizer novamente só vai receber atividade acadêmica complementar quem fez a inscrição quem fez a inscrição no sistema os outros aqui estão como participantes é muito bom estamos com 115 pessoas agora nesse momento então é muito interessante a participação do pessoal deixa eu pegar aqui as perguntas que veio aqui veio um monte aqui começamos com o Ricardo o Ricardo fala o seguinte vejo aqui na minha região Pontal do Paranapanema uma redução grande nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar cedendo espaço para sojas e outras qual é a possível causa da redução das áreas de cultivo de cana no interior de São Paulo eu deixo já um detalhe para você também aqui na nossa região está começando a acontecer isso principalmente pela inserção de pivôs centrais só para você ter uma ideia tem um amigo meu que vai colocar um pivô central em diamante do norte são seis pivôs centrais que o cara vai colocar diamante do norte e era uma área de cana e ele vai transformar em soja e milho então faz a infartigação vai beleza qual que é qual que é a sua opinião sobre isso daí é os últimos anos a cultura de cana-de-açúcar diminuiu bastante não só no Paraná mas acho que no Brasil inteiro é culturas anuais com soja, milho o produtor tem uma renda muito mais rápida então um ano fertilização de pivô central ainda que a região de diamante do norte ele consegue produzir até muito mais então se a gente pega as médias dos valores da saca de soja e da saca de milho nos últimos anos está muito mais viável do que o cultivo da cana-de-açúcar então eu acredito que seja muito mais um fator econômico que está favorecendo mais os produtores de grãos do que os produtores de cana em São Paulo tem uma característica diferente aqui do Paraná que existe muitos fornecedores aqui no Paraná são mais as próprias usinas que plantam e arrendam as áreas dos produtores para produzir a cana então a gente não percebe tanto assim que essa mudança tão rápida para o grãos mas em áreas que tem fornecedores essa mudança para o grãos está cada vez mais mais frequente até esse mesmo produtor ele tem uma área em bom sucesso e ela tinha cana que era para a usina de jandaia Coperval isso e ele simplesmente não voltou mais para estar na está na rotação de cultura lá e ele falou que não volta mais no nesse sistema para a cana é aquele é um grande problema que a cana-de-açúcar tem que eu sempre falo que é o seguinte a cana-de-açúcar dele é sempre mal vista não, ela destrói o solo o pessoal começa com essa historinha eu já vi eu já tive um trabalho ali na Copicana e a Copicana como a gente sabe não é aquela brastemp no quesito manejo e era um amigo meu que tinha uma área do lado de uma cana ele foi fez uma ele estava fazendo fazendo a renovação da área e plantar o soja eu fui ver qual que era a soja e falei para ele você vai fazer o seguinte do lado da área que o cara plantou você vai plantar soja do jeito que você planta mas essa é a variedade plantou a soja do lado deu uma seca ele conseguiu ele conseguiu conseguiu dar 0 a 0 na área dele na área da cana o cara produziu mais e como usou menos adubação ganhou mais ainda aí eu olhei para ele e falei assim tá vendo cana destrói solo existe esse preconceito mesmo até o Ricardo colocou aqui inclusive os produtores produtores seja no Paraná estão chegando e arrendendo tudo aqui no Pontal os produtores aqui do Paraná o Ricardo adicionou para a conversa da gente Andrei boa noite Guilherme qual é a produção nacional de cana de açúcar e quanto que o Brasil exporta produção nacional em torno de 70 é 70 toneladas por hectare a exportação professor a gente exporta muito açúcar e importamos o etanol então ainda mesmo com toda essa quantidade de usinas aí o nosso etanol ainda vem principalmente dos Estados Unidos do etanol do milho é que nem comparar a Índia a Índia é o maior produtor mundial de cana de açúcar e ainda importa açúcar do Brasil a porta do Brasil isso eu não tenho os números aqui mas o Brasil é um dos maiores exportadores aí de cana de açúcar do mundo se não for o maior então mas é grande quantidade do açúcar exportado realmente o Ricardo Mariano hoje em dia o controle biológico de praga nas lavouras de cana é muito usado ou pouco usado é a cana de açúcar é um exemplo de controle biológico então se a gente pegar o controle da broca da cana de açúcar é um dos maiores controles biológicos do mundo então basicamente todos os canaviais pelo menos uma etapa ali são controlados através da cotésia que é uma vespinha que ovo oposita na broca então é um exemplo no mundo inteiro esse controle da broca de açúcar com um controle biológico a Santa Terezinha tem uma biofábrica de cotésia não é? Santa Terezinha tem duas tem uma em Guatemi e outra em Cidade Gaúcha então eles tem duas biofábricas em São Paulo grandes os grandes grupos possuem essas biofábricas de cotésia e além da cotésia nós temos também o controle da cigarrinha ali o metarriso então se a gente pegar também o controle biológico está crescendo muito o controle de nematóide o controle de pragas de solos então o cana de açúcar é cheio das culturas que mais utiliza controle biológico entre todas o Alex Júnior primeiramente queria parabenizar a equipe da Ridesa Polo Paranavaí pelo brilhante trabalho que fazem para o melhoramento genético principalmente para o Paraná mas também para o setor sucro energético como um todo todos os experimentos são conduzidos com muita técnica e qualidade aí vem o obrigado Alex aí vem o Leonardo Ricardo Maziano eu acho que você já respondeu isso para ele já como funciona o sistema tapetinho então você já eu vi que na palestra você já respondeu o Ricardo Mariano sobre o comentário sobre fibras de cana de açúcar eu vi um tempo nos rótulos das garrafas pet da Coca-Cola que eles estavam misturando fibras de cana com pet para reciclar as garrafas e retorná-las ao mercado pelo que eu saiba tem coisa maior ainda tipo as bandejas estão sendo feitas com fibra de cana os bios plásticos que eles falam então tem cana eu vi um sapato se não me engano um tênis da Nike também utilizando fibra de cana então hoje a cana não existe mais subprodutos então tudo está sendo utilizado para 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 ser reaproveitado a lei de lavouziar está funcionando a todo vapor um pouquinho aqui deixa só fazer um negócio aqui um momento é aí cadê aqui tá João Bonetti o que nos motivou esse achei interessante essa pergunta do João Bonetti que não é na parte de fazer açúcar ou fazer álcool o que nos motivou a tal fato é que durante o curso online sobre cana de açúcar na alimentação animal fornecido por uma empresa fomos surpreendidos pela frequência de perguntas que se tornaram nos fóruns de discussão sobre alimentação animal isso significa que os produtores e técnicos ainda enfrentam dificuldades básicas quando o assunto é cana de açúcar para o alimento alimentar animais com certeza esse ano foi um ano muito seco nós tivemos bastante questionamento dos produtores principalmente produtores de visando alimentação animal nós temos um projeto de extensão rural dentro da Universidade Federal focado nesses pequenos produtores então esse ano nós distribuímos várias quantidades de muros para diferentes produtores aqui no Paraná para estudar também o direcionamento da cana de açúcar para esses pequenos produtores e para a alimentação animal então a gente não é só focado nas grandes indústrias estamos tentando direcionar também para esses pequenos produtores essa parte de extensão então qual a variedade que é mais adaptada maior patabilidade para o boi por exemplo qual se adapta melhor para a forragem e assim por diante existe somente uma variedade que foi lançada pelo IAC que foi lançada exclusivamente para a alimentação animal o número dela eu não lembro mas realmente existe pouca pesquisa para destinar dessa área mas nós estamos tentando junto com o DR Paraná tentando focar mais nesses pequenos produtores para tentar desenvolver a cana de açúcar que nesses anos mais ruxos mais secos aí ela se se destaca teve um teve um comentário que eu eu falo o seguinte é que nem é que eu estava citando para uns alunos não sei quem já assistiu o Batman em Super Liga da Justiça aí tem uma hora que o Superman ele é ressuscitado olha lá eu estou no spoiler ele é ressuscitado e vai para Smallville aí ele chega em Smallville ele está lá no meio de uma cultura de milho nossa senhora quem é agrônomo olha para aquilo lá e começa a ter microinfartos naquilo ali só para você ter uma ideia eu achei Spodoptera ele mexe com uma borboleta que na verdade é uma Spodoptera fugiperda pelas pontuações na asa eu falo assim meu Deus do céu como assim aí a pessoa fez assim escreveu um negócio lá na região da Lagoas que eu sempre falo para os meus alunos que a região que floresce que cria sementes é com como é que é que não são fugiu o nome agora que germinam vai ser sempre lá naquela região eu sempre falei isso para eles e daí a pessoa escreveu assim muito linda flor de cana aí veio na minha cabeça eu coloquei até entre parênteses aqui na nossa região isso é assustador porque está isoporizando a cana diminui o peso diminui o peso isso é assustador aqui para a nossa região né sim aí o Alex Júnior é primeiramente quero parabenizar a equipe da rideza né e foi um trabalho muito bom na parte genética o Ricardo Mariano quanto tempo leva a polinização até a maturação e a colheita da semente eu acho que respondeu mais ou menos eu quase morri na hora que eu ouvi você falando aquilo lá né 15 anos né tem alguma ideia aí eu adicionei a pergunta do Ricardo você tem alguma ideia de que qual que é o custo para fazer essa 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 muda né essa variedade que demorou 15 anos e daí me vem aquela pergunta quando teve a ferrugem ferrugem alaranjada que eu sei que foi um inferno na torre aqui na região até o meu mestrado o meu doutorado era para ser para ser nessa área aí o professor João Vida mudou mudou totalmente o meu foco né mas eu me lembro que estava um estava em um infarto vários infartos ocorrendo mais 15 anos por que dessa dessa desse desse tempo todo e já vou adicionar uma pergunta que eu iria fazer depois mas já vou adicionar e trajeria vou responder tudo então professor então é é por que 15 anos porque a cana-de-açúcar é é um dos programas é um das pessoal fala que é uma das culturas mais difíceis do melhoramento tanto que nós aqui no Brasil só três empresas praticamente trabalham com melhoramento de cana-de-açúcar a Monsanto que é referência mundial em melhoramento de plantas saiu fora não conseguiu trabalhar com melhoramento de cana então essa interação genótica ambiente é muito complicada na cana-de-açúcar então material que está muito bem que é na planta você muda de local ela vai dar problema é mesmo depois de 15 anos ali é a gente lança ela como variedade temos bastante certeza que ela vai bem quando a usina expande em área comercial em áreas em áreas milhares de hectares começa a aparecer algum problema de sanidade que nós não tínhamos então então realmente não é fácil o melhoramento então esses 15 anos a tendência é diminuir essas novas práticas de moleculares é diminuir mas a tendência é 15 são 15 anos basicamente então se a gente pega lá em 2010 lançamos três variedades só uma que virou variedade que teve importância comercial chegando que é menor a 28 que é mais plantada do Brasil as outras duas apareceu ferro de laranjada logo em seguida já acabou com uma a outra é muito restrita a pequenos a pequenos ambientes ali então não tem não é adaptada a diferentes locais então essa essa interação do genótipo aí com diferentes ambientes realmente é muito complicada e a característica genética da cana-de-açúcar que varia de 40 cromossomos a mais de 100 cromossomos também acaba tendo problema para a gente no melhoramento com relação a transgenia o Brasil foi o primeiro país a lançar uma variedade transgênica o CTC lançou a CTC20BT que é resistente à broca da cana-de-açúcar já lançou mais a 9001BT até agora todas que eles lançaram foi com resistência à broca Bt mas acho que nos próximos anos aí vai vir mais variedades com eu vi notícias de variedades resistência a glifosato assim por diante então a tendência é aumentar cada vez mais essas variedades transgênicas a Ridesz também está trabalhando nisso nessa nova nessa lá em São Paulo que nessa nova nessa nova linha de melhoramento e mantemos os dois o clássico e o transgênico e a questão do custo o custo alguns trabalhos falam que uma variedade custa em torno de 20 a 30 milhões de reais então se a gente pega é muito caro então nós pegamos lá de 6 milhões por ano só o Paraná para chegar a uma variedade depois de 15 anos o custo aí é muito realmente muito caro de mão de obra de essa parceria com a usina a Ridesz é uma parceria pública e privada então nós somos financiados pelas usinas então é um convênio então todo mês todo ano eles pagam esse convênio para a gente desenvolver essas novas variedades então realmente o custo é muito caro o Leonardo Mazioni manda outra pergunta aqui Guilherme a 2847 está plantando ele ainda ou já fechou o ciclo dela a SP 822847 uma variedade da Cooper Sucker uma variedade muito rústica só que ela tem problemas de pó ela é muito pobre e muito suscetível a carvão então são poucas unidades hoje que plantam essa variedade uma variedade muito rústica mas temos mais defeitos que qualidade principalmente em relação a sanidade e a riqueza a gente usa bastante ela como genitor então tem vários cruzamentos dela dos híbridos mais novos Marcelo Pini para chegar em uma variedade demanda muita pesquisa e trabalho como é que é feita a proteção ao direito de uso das variedades em outros países no Brasil a proteção são de 15 anos então quando nós lançamos uma variedade nós registramos no Ministério da Agricultura então a proteção é de 15 anos durante esses 15 anos o direito é da universidade por exemplo então após os 15 anos entra em domínio público as usinas não precisam mais pagar o ROE nos outros países eu não tenho ideia de como é que funciona eu sei que o Ministério da Agricultura participa da da UPOV que é a união de vários países ali que que regi que trabalha com variedades de variedades não só de cama de outras culturas segue a norma internacional mais quantidade de anos de outros países eu não sei mas no Brasil são 15 anos Elvis Guilherme você tem algo a dizer qual o ambiente mais ideal para o plantio da variedade RB036152 RB036152 é uma variedade que nós lançamos esse ano aqui do Paraná ela é filha da 7515 então o principal ambiente que está se destacando é ambientes mais restritivos então ambientes mais arenosos que é o principal destaque dela que é a região aqui do Noroeste então ela está crescendo esses ambientes mais restritivos aqui do Paraná de São Paulo e de Minas aí o Alex Júnior manda uma pergunta aqui encaixando com essa mas agora a pergunta já podemos dizer que temos uma substituta para a RB86 7515 e sobre a doença do carvão que tem aparecido bastante inclusive na 7515 o que que você tem o que você poderia falar sobre o que atribui a esse aumento dessa quantidade de carvão nessa variedade então a 7515 ela foi lançada lá em 98 então e o ano de hibridação dela é 86 então ela tem 32 anos é bem antiga mas é muita gente que está fazendo a faculdade aqui isso e ela é cultivada é mais plantada no Brasil até hoje por quê porque ela é muito rústica então ela nesses ambientes mais restritivos aí ela é ela é quase imbatível então nós lançamos uma variedade para dividir com ela temos outras variedades aí que estão comportamento muito bom nesses ambientes restritivos então a tendência é diminuir o plantio dela e aumentar as outras e a segunda pergunta era por causa do carvão o carvão em anos mais restritivos anos mais secos a tendência é realmente aparecer mais carvão então nós pegamos esse ano o ano passado esse ano que foi um ano muito seco é basicamente todas as variedades que nós procuramos a gente acha carvão nelas então aumentou muito carvão esse ano por causa do clima que foi muito seco então tem eu estava pensando aqui tem muita gente que na hora de plantar tem que falar desculpa posso plantar o senhor agora a cana é mais velha que ele o senhor como vai eu posso colher o senhor agora o Natan Henrique ele mandou uma pergunta aqui eu não consegui entender eu gostaria de ver se você conseguiria me explicar ele fala sobre ele gostaria de saber o seu ponto de vista a respeito do etanol 2G é de segunda geração etanol de segunda geração que é uma tecnologia nova ainda é muito cara a Granbio que é aquela empresa de melhoramento que eu mostrei para vocês em que ela produz as variedades vertígues que são variedades destinadas a fibra então elas tem muito pouco pó e quantidade muito maior de fibra eles tem uma unidade lá em Alagoas que é para produzir o etanol de segunda geração então eles não utilizam mais o caldo da cana não utilizam a fibra então ali através da fibra de algumas de algumas algumas catalisadores consegue quebrar a fibra e transformá-la em etanol não só de cana mas de outras qualquer outro outro material vegetal consegue fazer o etanol de segunda geração ainda está muito cara a tecnologia mas a tendência aí é nos próximos anos baratear mais e aumentar cada vez mais e a nossa última pergunta do Valdemir é na atual situação econômica do Brasil é melhor investir no açúcar ou no álcool depende muito do ano então nós temos anos aí que ele é agrônomo gente vocês viram eu falo isso para os meus alunos a palavra principal do engenheiro agrônomo depende por exemplo se a safra lá na Índia dá uma quebrada o preço do açúcar dispara então as usinas procuram mais produzir açúcar esse ano o preço do etanol estava melhor então as usinas consegue mesclar a produção ali e aumentar a produção de etanol depende muito do mercado externo então dependendo do ano vai ser mais vantajoso produzir açúcar ou vai ser mais vantajoso produzir etanol então é meio cíclico mercado externo que comanda muito assim terminou aqui a questão de perguntas que eles enviaram aqui no chat quero deixar aqui o meu agradecimento pela sua presença aqui na nossa palestra Guilherme foi muito interessante assim como a de ontem e a de amanhã que nós vamos falar sobre citricultura nós só vamos trazer um senhor assim que ele nunca trabalhou com citricultura no Paraná um tal de Rui Pereira Leite Júnior ele só implantou citricultura só ele peitou São Paulo um dos caras que peitaram São Paulo só vamos ter esse cara amanhã falando sobre citricultura na cana-de-açúcar nós chamamos de canassauro então o pessoal assim que referência para nós são os canassauros eu quero que bateu de frente hoje já tem 25 anos hoje começou o seu plantio das primeiras áreas de laranja aqui na nossa região mas foi muito útil então nós podemos notar o seguinte como eu falei para vocês nós estamos falando das quatro principais culturas que nós temos aqui na nossa região que está bem fixada ou seja mandioca cana citricultura e bovinos então faltam faltam nós falarmos sobre essas duas ou seja isso que está passando aqui para a gente vocês estão vendo nós temos um futuro muito bom para a cana-de-açúcar sim é que nem eu falo para a mandioca você tem o mandioqueiro e o mandiocultor o mandioqueiro é aquele que se aproveita o mandiocultor é aquele que segue as tecnologias que vem aparecendo as melhores variedades a mesma coisa acontece com a cana quem vai sobressair no mercado é quem segue todo esse procedimento então eu deixo aqui meu agradecimento Guilherme foi muito interessante a sua palestra o pessoal aqui gostou por demais dela vou dizer uma comédia eu me sinto como se eu estivesse em um presencial sabe por quê? na hora que eu lancei a lista de presença você lembra que eu falei para você que estava com 130? baixou para 98 o cara assinou e tchau parece que eu estava na presencial foi incrível mas olha deixo aqui meu agradecimento a você a quem assistiu espero que isso tenha servido muito para vocês aí se você quiser fazer um comentário final aqui sinta-se à vontade eu que agradeço professor o convite essa oportunidade de estar passando um pouco do nosso conhecimento para vocês infelizmente a pandemia aí não permitiu esse encontro presencial nós temos também a fazenda experimental ano que vem que as coisas estiverem mais tranquila marcar uma visita com a gente conhecer na prática lá no nosso trabalho que realmente é uma cultura muito interessante que tem muito para crescer aqui no noroeste do estado então obrigado a todos e qualquer dúvida estou à disposição manda um e-mail para mim eu tenho meu contato pode ficar à vontade então beleza pessoal muito obrigado pela presença de todos amanhã no mesmo horário vou passar o link antes para os representantes e também para os seus tutores além das mídias sociais da agronomia e outros canais que eu estou utilizando para também fazer a divulgação fico esperando vocês amanhã na palestra de citricultura que vai ser interessante como essas duas últimas que a gente teve beleza pessoal muito obrigado pela presença de todos até mais boa noite gente tchau tchau tchau